Yeeey! Chegamos em Gramado! Aí galera, a gente chegou. Hoje é a primeira noite oficialmente aqui do Festival de Cinema de Gramado. A gente vai participar de todas as noites aqui do evento esse ano, né? Então a gente vai hoje pra abertura oficial, a gente vai assistir o filme Bacurau daqui a pouco. Aliás, estamos atrasados, né? É verdade. Vai começar daqui a 20 minutos, mas não é muito longe da onde a gente tá aqui em Gramado. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Virar a câmera aqui, ó. Já tá tudo congestionado aqui. É, a gente mesmo só vai fazer tudo a pé porque, assim, ó, pegar carro, estando aqui pertinho do centro não vale a pena. Não vale. Fica um estresse pra conseguir vaga e tudo. É, então a gente tá nessa caminhadinha dessa aqui, uma ladeirinha, a gente já tá ali do lado, já no Palácio dos Festivais. Eu acho que vamos lá, né? Vamos acompanhar com a gente, então, como é que vai ser o Festival de Cinema e outras coisas que a gente quer visitar aqui em Gramado também. Tá aí, entramos finalmente aí, galera. Vamos pro primeiro filme. Então, veja, já tá bem movimentado aqui. A sessão deve começar daqui a uns 5 a 10 minutos. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô com boas expectativas. Esse foi o filme que ganhou o prêmio do Júri Especial no Festival de Cannes. Então, eu tô bem animado pra ver como é que vai ser esse filme. Depois, a gente ainda tem a exibição de um curta e a exibição de um longa brasileiro, o Homem Cordial. Então, vamos ver. Depois, a gente conta pra vocês como é que foram os filmes dessa primeira noite. Partiu! E aí, galera? Quase na hora. Quase começando. Só queria mostrar pra vocês aqui o Palácio dos Festivais, que é onde tem aqui a exibição dos longas, curtas, todos os filmes que competem aqui no festival. E na última noite, no dia 24, vai ser a premiação e entrega das estatuetas aqui dos riqueiros. E aí, galera? Acabou agora a última sessão de cinema do primeiro dia. É, olha, eu gostei bastante. Olha, a gente vai fazer um vídeo depois comentando, especialmente o filme Bacurau. Bacurau é um ótimo filme. É, mas vamos guardar os comentários que a gente vai fazer um vídeo só falando sobre o Bacurau. E agora a gente já tá indo pra casa, dando uma pernadinha aí, pra lá ver o que o Bulldog andou aprontando em casa. Eu tenho até medo de saber. É, vamos dar uma conferida lá o que ele fez. E em seguida a gente vai descansar, né? Porque amanhã tem o segundo dia. Amanhã, sim, a gente vai pegar o dia completo aqui em Gramado. Então vai ter muita coisa pra conferir também, né? E aí, chegando em casa... Que era só um pouquinho aprontou. Sério. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele já deve estar na porta aqui quando a Gabi mexeu. Turim. Cadê? Vem cá. Estava com a cara do Derminhoco. Qual foi o estrago, menino? Deixa eu ver. Não, não foi muito. Almofada fora do lugar. Almofadas fora do lugar. Até onde eu vejo, não temos mijo. Vamos ver. Né, menino? Senta. Senta. Olha o biscoitinho. Aí. Pois então, mudança de planos, né? A gente descobriu que quase todos os restaurantes estão fechados. Agora é quase uma da manhã. Então a gente vai lá num lugar chamado Gnomo Lanches, que era o antigo esquilo lanches. E vai buscar um lanche lá pra poder comer agora. Pronto. Já fui lá buscar o nosso lanche. Tá aqui dentro. Mão refrigerante, uma manhã na Zizinha. E vamos nessa, né? Ó, aqui ó. O lugar é esse aqui, ó. Gnomo Lanches. E o meu é o X Costelão. E esse aqui é o da Gabi, ó. Bom dia! Bom dia aí, galera! Segundo dia do Festival de Cinema de Gramado aqui. Vamos curtir o sábado com a gente. Então, vamos nessa! E hoje tá um dia bonito aqui em Gramado, calorzinho. Depois a gente vai aproveitar pra dar uma voltinha. E tá lá o Bulldog tomando o solzinho dele da manhã. Os 15 minutinhos pra ganhar a vitamina. E agora a gente vai dar uma passadinha no supermercado aqui pra comprar umas águas, refri, algumas coisas aqui pra deixar em casa. Porque na correria do festival, às vezes tá tudo fechado. Então tem que ter alguma coisinha pra comer, pra tomar em casa, né? Então, partiu supermercado! Vamos, meu filho! E aí, turma! Tão só esperando a terminar as compras ali, né? Só esperando! Olha aí, galera! O arsenal tá pronto aqui, ó! Operação de guerra pra resistir aqui os 10 dias no festival. E vamos nessa, né? A gente tá muito contra mão nos horários aqui de Gramado. Agora já são quase 5 da tarde. A gente vai almoçar. A gente chamou uma comidinha ali, um dos poucos lugares abertos no momento com comida, pra almoçar. Então partiu almoçar! E olha quem tá vindo lá! Meu Deus, o Turim quer fazer xixi nas bolotinhas da cancela. E aí, Nané! Vim encontrar esses dois passeadores aí. Vamos dar uma bandinha com o Bulldog pelo seguinte, né? A gente precisa cansar ele, porque quando a gente for pro festival, ele tem que tá com sono pra ficar dormindo ao invés de ficar aprontando, né? Tu para de aprontar nesse vaso aí, que isso aí não é pra mijar, não! Sério, aqui na frente do apartamento tem esse espacinho aqui com a natureza e tal, que a gente aproveita sempre pra dar uma canseira nele quando a gente quer sair pra jantar fora, ou quando a gente quer sair pra passear e tal, e ele fica sozinho em casa, pra evitar que ele apronte. A gente a gente sempre traz aqui pra ele correr um pouquinho nas árvores, dá uma cansada nela. Ah, ele adora esse espaço aqui, viu? Só não aguardo da duplinha, né? E no ritmo desse moço aqui, viu? Ah, ele aí. Aqui do nosso apê dá pra ver aqui, ó. Essa é a catedral de gramado. Logo do lado, lá, é o festival de cinema. Aqui é uma igrejinha dentro do complexo do hotel. O nosso apê fica lá pra cima naquele caminho lá, onde a gente desceu, onde eu mostrei pra vocês o touring e o lolô da janela. E aqui é o hotel, ó. Aí o nosso apê fica dentro do complexo do hotel, lá pra cima. E pra cá tá a cidade de gramado. E aí, partiu dia 2 do festival de cinema de gramado. É, galera, a gente voltou ali pra casa, tomou um banho agora e se arrumou pra ir lá pra segunda noite do festival. Tô louca pra ver o filme de hoje. É, vamos dar uma olhada no filme Raya 4. É um filme aqui do Rio Grande do Sul, né? Então depois a gente conta pra vocês como é que é o filme, né? E ainda vai sair a nossa análise do Bacurau. A gente ainda vai gravar hoje e botar no ar o quanto antes, né? Yeee! Galera, chegamos aqui, ó. Segunda noite do festival. Olha como tá cheio aqui no tapete vermelho, ó. A galera, uma boa galera já entrou aqui. Agora a gente vai conferir os filmes da noite de hoje, né? Vamos lá, então vamos entrar com a gente aí, galera. Chegamos! Oi, caminhoco! Olha a cara de sono! E aí, cachorro! A gente saiu faz pouquinho do festival de cinema e agora a gente vai ter que sair pra buscar alguma coisa pra comer. Vamos lá, né? Vamos ver o que tá aberto agora, né? Que é aqui, fecha tudo cedo, então não sei se vai ter muitas opções, né? E aí, galera? A gente foi lá buscar o nosso lanche agora. Tá quase tudo fechado. Aí a gente pensou, vamos no drive-thru do McDonald's ali. Até o McDonald's tá fechado nessa hora. Missão feia! Aí a gente vai pedir uma comida aqui por um lugar que eu não conheço aqui. Lugar novo em Gramado. Então vamos ver, quando chegar a gente mostra aqui pra vocês, né? Olha aí, galera. Chegou o nosso jantar. Esse lugar é chamado Dallas Chicken House aqui. A gente pediu na tela entrega. E olha só, vem aquelas coxinhas de frango empanadas assim e uns hambúrgueres de frango com molho aqui, né? Vamos ver, vamos provar. Mas tá com uma cara boa, né? Ah, agora sim. Essa aqui é o tempo que eu conheço de Gramado. Tudo branco, branco, branco de serração. Olha pra cá. Olha pra cá. E esse aqui é o nosso pratinho de comida. Cada um pediu uma porção pra cada. Então esse aqui vem... Maionese, espaguete, a moda da mama. Vem um galeto e polenta. Sério, mamma mia, é tudo de bom. Yey, lá vamos nós pro terceiro dia de Festival de Cinema de Gramado. Isso aí, galera. A gente terminou de editar um vídeo ali de análise do Bacurau. Agora já deve estar no ar agora de noite. E seguinte, Adam, uma esfriada legal. Uma esfriada violenta. Eu tava assim, ó. Ai, que calor. Quero que esfrie, gente. Tá um gelo. Ah, pediu frio? Saiu fumacinha da boca. Agora tá 9 graus, mas tá previsto pra mais tarde ainda. 5, 6 graus ainda de noite. Tranquilo, não vou me abalar. Quando a gente sair ali do Palácio dos Festivais deve estar mais frio. E essa semana deve fazer 3, 4 graus aqui em Gramado. Então eu acho que eu trouxe agasalho o suficiente. Vamos ver. Vamos descer lá agora, vamos pro centro da cidade. E vamos pra mais uma noite aqui do Festival. Eu tô animado. Hoje tem um filme, uma sessão especial do filme Legalidade. Deve estrear em setembro no Brasil. Mas é um período histórico que eu gosto demais. Então eu tô animado com o filme também. Vamos lá conferir, né? Aí, o centro da cidade parece que tá mais gelado aqui ainda. Lotado. Quer dizer, lotado não. Tá bem menos cheio que ontem. Nossa, tá mais cheio que o normal, né? Tá, bem mais cheio que o normal. A gente vem durante o ano aqui ver que tá bem mais cheio a cidade. E olha aqui, eu vou mostrar pra galera aqui. Ó a catedral lá no fundo. Tá bonito demais. E lá pra frente, ó, o Palácio dos Festivais. Então é pra ali que a gente tá indo agora. A gente só tem que dar a volta, pegar o acesso no Tapete Vermelho lá na frente. E vamos nessa, né? Tô vendo que tá uma movimentação ali. Deve ter gente chegando agora. E aí galera, estamos aqui no Tapete Vermelho. Agora vamos entrar então, hein? Tá bem movimentado aqui, viu? Olha ali, ó. Olha quem tá aqui na frente, ó. Figura ilustre aqui, ó. O Luguito! E aí galera, vamos entrando aqui então. Super movimentado aqui de noite. Vamos ver aí. Em seguida, mais uns 15 minutos vai começar a sessão do filme que a gente veio vendo. Pode ver pra ela, Pal. Ó aqui a estatueta, o Kikito. Sim. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse vlog. Não deixem de acompanhar os próximos vlogs aqui do Festival de Cinema de Gramado. E até a próxima! Tchau, tchau!